Os bombeiros agiram para que um incêndio em um lote vago não atingisse uma casa no bairro Tumalina, Governador Valadares. Segundo a corporação, 3 mil litros de água foram utilizados para o combate a chamas. Essa reportagem está aqui no talão do BG. Segundo os bombeiros militares, o lote incendiado tem cerca de 5 mil metros. O fogo começou na parte de baixo e chegou até esta cerca. Por pouco, uma casa ao lado não foi atingida. A ocorrência entrou para a gente na nossa central com um incêndio em vegetação que já estava aproximando da residência, já na cerca de divisa. A gente rapidamente deslocou para o local e chegando com a guarnição, com a equipe de socorro, a gente de imediato armou uma limênia direta e iniciou esse combate protegendo essa residência. Segundo a corporação, o incêndio teria sido provocado. Essas imagens gravadas por um morador mostram a altura em que o fogo chegou. Este outro vídeo é do momento em que os bombeiros apagam o fogo. A área que foi queimada é aproximadamente uns 5 mil metros quadrados. Foi gasto aproximadamente 3 mil litros de água. O sargento deixa uma orientação para que as pessoas evitem colocar fogo em lixo ou vegetação neste período de estiagem. Então a vegetação está seca, muito calor em nossa região. Então as pessoas têm que tomar cuidado nessa parte de evitar colocar fogo em lixo, em pastagens, porque o fogo se propaga muito rápido e ameaça principalmente as residências próprias, próximas a ele. Perigo, né? Porque as casas todas próximas, esse fogo, alastrar, é um perigo. Obrigado.